Seja muito bem-vindo. Como está o senhor, Túlio? Tudo bem? Boa noite, Flávio. Fala, pessoal. Eu tinha que soltar o palco, pessoal. O que é que não tinha jeito? Maravilha. Ó, gostei muito da sua introdução. Na hora que você falou da ciência da suplementação, as pessoas precisam realmente entender que existe uma ciência por trás e que não é só achismo. Então, você foi muito feliz na sua colocação e eu estou muito feliz de poder participar dessa live contigo aqui hoje. Maravilha. Seja muito bem-vindo. É sempre muito bom poder conversar com você. Sempre aprendo muito com você. Estamos recebendo aqui a doutora Roberta Carbonari. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Adorei também a introdução. Concordo com Túlio. Muito obrigado. É sempre bom poder ouvir também o seu saber como uma nutricionista que já está há tanto tempo, né? Que já desenvolveu uma experiência, uma profundidade de experiência no reino dos nutrientes, no efeito que isso tem de construção e até mesmo de regeneração da saúde. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer é meu. E vamos receber também uma pessoa que não é uma especialista, mas sim uma usuária, uma pessoa que suplementa, que é a Laura, que está entrando pelo perfil da Pura Vida. Laura, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Roberta. Boa noite, Túlio. Prazer estar aqui no perfil da Pura Vida falando com vocês. Prazer também. Pessoal, a ideia é essa, né? A gente trazer um pouco, assim, um pouco, acho que mais do que a nossa experiência com isso, né? Eu já estudo sobre suplementação há cerca de 20 anos e pratico com esse universo há muito tempo e eu sou um entusiasta, né? Eu gosto muito do tema, eu colho e colhi muitos benefícios. Estou sempre experimentando com novas tecnologias e recursos, mas é sempre bom também ouvir um pouco da experiência de vida e até mesmo experiência clínica que vocês tenham, né? O Túlio tem uma experiência com suplementação muito impactante. É um médico. Em geral, o médico não conhece muito de nutriente, né? Ele não estuda, a Roberta estava dizendo pra gente antes da live que são só duas horas que o médico estuda sobre nutrição na faculdade. Então, claramente, deixa eu tirar esses comentários. Me desculpem, pessoal, mas realmente, se não, fica no caminho aqui de outras pessoas. No final, a gente pode abrir pra algumas perguntas, se a gente consegue atender todo mundo, né? E, no entanto, o Túlio, mesmo sendo um médico, foi uma pessoa que talvez podemos começar daqui. Se você puder contar um pouco da sua experiência com o universo da suplementação, como você viveu uma jornada de transformação tão grande em torno desse tema. Seria ótimo. Bom, prazer. Primeira coisa, o suplemento tem que ser um pouco desmistificado, né? As pessoas acham que, por estar numa cápsula, por estar num comprimido, né? Por estar ali maquiado como se fosse um remédio, aquilo ali é um remédio, né? Não é, gente. Aquilo ali é um suplemento. E um suplemento, ele pode vir pra agregar valor pra tua vida. E eu fui aprender isso quando eu peguei numa situação clínica, né? Da minha área, muito interessante. Eu sou um ex-obeso, né? Eu cheguei a pesar 108 quilos em 2012 e entrei nesse universo da alimentação saudável, que é uma coisa que, graças a Deus, todos nós aqui defendemos, né? Com unhas e dentes também, com relação à alimentação saudável. E quando eu efetivamente aprendi a comer saudável, eu passei por um processo de emagrecimento. Só que esse comer saudável, que eu achava que era saudável pra mim, não era saudável pra mim. Eu tava fazendo uma low carb muito rica em gordura saturada. E por conta de questões do meu metabolismo, o meu colesterol foi parar em 690, com tudo que você puder imaginar de ruim ali. Um LDL muito alto, LDL oxidado muito alto, partículas pequenas do colesterol muito alta. E aí, eu me coloquei numa situação que eu falei, cara, eu tenho baixo risco cardiovascular, sou cardiologista, sei que não preciso usar estatina, que seria o remédio pra baixar o colesterol. Então, o que eu preciso fazer, além de adequar a minha alimentação, que eu errei, né? E aí, comecei a pesquisar sobre suplementos que poderiam abaixar o colesterol. E eu acho que eu comecei a pesquisar como todo mundo começa. Bate lá no Google, né? Suplemento pra baixar o colesterol. E aí, tudo que eu achava no Google, era uma pessoa falando uma coisa, outra falando uma coisa totalmente diferente embaixo do que aquela pessoa falou. Eu falei, cara, eu vou usar minha expertise, então, e vou estudar sobre o assunto. E comecei a ler artigo científico. E ali foi um grande divisor de águas na minha vida. Foi por isso que eu falei que a tua introdução foi muito feliz. Porque quando eu fui pesquisar artigo científico, eu me deparei com um universo enorme de evidências científicas. Mas enorme. E quando eu falo em um universo enorme de evidências científicas, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas são estudos pequenos, né? Negativo. Às vezes, a gente inclusive tem alguns ativos que a gente tem meta-análise de RCTs, né? Que seria a mais alta nível de evidências científicas que a gente pode esperar de qualquer coisa. Então, estudando sobre suplementação e aplicando em mim mesmo os benefícios. E com isso fui progredindo nesse estudo, me apaixonando pela área, comecei a aplicar nos meus pacientes. E vendo o resultado clínico, tanto em mim, quanto nos meus familiares, quanto nos meus pacientes, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo tema. E hoje eu tô aqui conversando com vocês exatamente sobre a suplementação. E como que foi a sua jornada de transformação pessoal? Você perdeu quantos quilos com alimentação e suplementação adequada? Cheguei a perder 30 quilos, mas aí eu fiquei sem massa magra. E aí eu aprendi a importância de uma suplementação adequada de proteína, do correto, da correta maneira de fazer um exercício físico pra estimular o ganho de massa magra. Depois eu recuperei, cheguei a 85 e estabeleci em 85. Claro que quando eu vou pras férias, às vezes esse 85 vira 88, 89, mas já já ele volta, já volto pra 85 depois. Sim, é, realmente é... Gancho? Claro, por favor. Gancho no que ele acabou de comentar, porque é uma situação bem comum, né? A história que ele contou sobre a forma de emagrecimento, a busca pelo emagrecimento. Não sei se foi dessa forma que você também começou a buscar o emagrecimento, mas muitas pessoas buscam também no Google, né? Uma dieta pra emagrecer, uma restrição pra emagrecer, olha ele fazendo assim. E aí o que acontece é que o emagrecimento não necessariamente é feito de uma forma saudável, né? Não, emagrecer, perder peso, na verdade, não é igual a estar em uma alimentação saudável, na grande maioria das vezes. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque nem toda a população consegue acessar um profissional. E muitas vezes são essas informações que são acessadas, né? Como restringir, quero perder X quilos, vou começar. Quando isso acontece, quando você restringe essa quantidade significativa de calorias, você restringe uma quantidade significativa de nutrientes, né? De micronutrientes. E você não se dá conta que não basta só perder peso, né? Você tem que chegar lá com saúde e não adoecer, de preferência, nesse caminho. Que foi o que o Túlio trouxe, né? Que de repente ele se viu ali com colesterol alto. Não sei se você chegou a verificar quais eram os seus níveis céricos de vitaminas, mas pode ser que também existisse alguma alteração importante. Então, o quanto é importante num simples processo de, ah, eu acho que eu vou fazer uma restrição. Quando você faz essa restrição calórica e de alimentos, ou você exclui grupos de alimentos, necessariamente você exclui grupos de nutrientes. Então, eu ouso dizer aqui, né? Que todo processo de emagrecimento, quando depende de uma restrição calórica mais intensa, depende de uma suplementação nutricional adequada, necessariamente. Ou no mínimo, ou no mínimo é drasticamente facilitado por uma suplementação, né? Acho que sobretudo, um conceito que é muito importante, né? Em qualquer prática de emagrecimento é entender que durante um processo de perda de peso, é fundamental que você aumente o aporte de proteínas que você come, para que o corpo possa não só ter recursos para fazer metabolismo importantes, funções metabólicas importantes durante o processo de emagrecimento, mas também para que ele possa preservar a sua preciosa massa muscular, seu tecido nobre, tão difícil de ser construído, tão custoso. E o sistema imunológico também, né? Porque ele é composto ali de proteínas. Então, além da suplementação desses micronutrientes, o macronutriente, né? A proteína também é de extrema importância. Eu passei por... Totalmente. A gente vai falar sobre... Perdão, perdão. A gente vai ter um momento que a gente vai falar, cada um vai falar a sua lista, né? Porque assim, a gente estava falando aqui antes do começo, né? Puxa vida. Todo mundo gostaria, conforme você vai estudando sobre os suplementos e os elementos, como eles são importantes para a saúde, o que eles podem fazer por você, a vontade que dá é de você ticar todas as caixinhas. Eu quero isso, quero isso também. O negócio está montando um sanduíche, você quer completo. Você quer todos os benefícios? Porque tudo faz sentido e faz bem. Só que a gente sabe que muita gente tem restrição e tem que fazer escolhas, tem que começar com o básico. Então, acho que cada um deve ter aqui a sua listinha primária, né? De alimentos e suplementos, mas principalmente hoje, suplementos importantes que vale a pena começar por eles para você extrair o máximo de benefício com investimentos iniciais. Acho que é uma coisa que depois a gente pode entrar nesse assunto, um pouco da sua experiência clínica ou até mesmo da sua experiência pessoal, né? E falar a experiência pessoal, acho que o Túlio queria falar alguma coisa antes, mas na sequência queria pedir para a Laura comentar um pouco da sua experiência pessoal de usuária, como é para você usar suplementação, como é isso na vida da sua família. Pode ser muito bom. Mas se o Túlio queria fazer algum complemento... Na verdade, era só para corroborar com o que a Roberta falou, porque eu quando fiz esse processo de emagrecimento, não foi saudável. Sem dúvida nenhuma, não foi saudável. Tipo, sabe? E vem um pouco da arrogância médica no meio dessa história também, sabe? Sabe? Não, é sério, é verdade. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, sabe? O médico, ele acha que sabe muito sobre tudo, sabe? E às vezes ele não percebe a necessidade de ter um profissional. Hoje eu já percebo, eu tenho meu nutricionista, que me segue o tempo todo, mas a gente não percebe a necessidade, às vezes, de ter um profissional para guiar a gente nessa jornada, sabe? Ou, no mínimo, pelo menos, fazer uma suplementação básica, mesmo que não seja guiada por um profissional. Mas eu nem conhecia suplemento. E, aliás, naquela época, se alguém falasse de suplemento comigo, eu acho que eu teria a mesma reação que 99% dos médicos ainda tem hoje, né? Que eu falasse, ah, não serve para nada, vou gastar dinheiro para o suplemento, para quê? E eu acho que essa live aqui é muito importante, exatamente para a gente poder mostrar que tem, sim, um caminho diferente a ser seguido e uma importância muito grande da suplementação. Super importante. Você sabe que você está falando dos médicos acharem que sabem tudo? Bom, eu sou a Laura, eu sou responsável pelo marketing da Pura Vida, trabalho junto com o Flávio, não tenho uma formação técnica, nem medicina, nem nutrição, eu sou uma consumidora, como esses milhares que estão assistindo a gente agora. E da mesma forma que os médicos, ou alguns deles, podem sofrer, como você está dizendo, de achar que sabem tudo, nós, consumidores, sofremos do oposto. Quando a gente fala de suplementação, de cápsula, de abrir um potinho e consumir um comprimido, ou uma cápsula, a gente se sente completamente incapaz de tomar a decisão sobre suplementação. Porque a gente nunca foi educado de que a gente precisa de nutrientes essenciais. E que esses nutrientes, por serem, inclusive, essenciais, eles são anteriores às necessidades dos comprimidos de remédio que a gente toma no momento da doença. Assim como, se num curso de medicina isso nunca foi dito, nunca foi explicado, a gente também, como sociedade, nunca teve acesso a esse tipo de informação. Aqui na minha casa, a gente é um laboratório, bom, assim, uma mostragem em Brasil de quem está buscando suplementar. Porque eu sou casada, eu tenho duas filhas e todos nós suplementamos. Suplemento desde antes de trabalhar na Pura Vida. Esse é um dos motivos de eu ter vindo trabalhar aqui. Porque eu acredito, porque eu gosto e eu experimentei isso na minha vida. Eu comecei por uma busca por conta própria. Quando você entra em sites bons, como é o caso da Pura Vida, você tem informações sobre o produto lá dentro. Eu ouvia as pessoas dizendo que tomam cápsulas, que tomam não sei quantos comprimentos por dia. Comecei por curiosidade, porque eu sempre tive exames bons, sempre pratiquei esporte, me alimentei bem, comida íntegra cozida em casa, pouco industrializada. E comecei por conta própria, uma clorela, uma espirulina. Depois disso, eu avancei para procurar um nutricionista, procurar uma endócrino. E aí você vai descobrindo mecanismos que a suplementação age na sua vida de forma tão alimentar no sono. Porque enquanto eu comecei a suplementar, seja suplementos em pó, whey's e outros tipos de proteínas, depois parti para clorela e espirulina. E foi ótimo, obviamente, que os resultados, ainda mais para uma pessoa saudável como eu, eles acontecem. Mas a grande mudança veio quando eu procurei ajuda, quando aí eu fui entender um pouco mais e passei a suplementar outros micronutrientes, como magnésio, como resveramax, como NAC. E aí é impressionante. Eu e o Túlio, a gente estava conversando mais cedo também. É impressionante que há uma mudança que você pensa, como que eu passei tanto tempo da minha vida sem ter tido coragem de consumir essas cápsulas por dia. E depois que você começa, um trabalho tão longevo e aquilo traz efeitos tão importantes para um bom sono, no meu caso. Bom sono, melhora da prática esportiva, melhora da concentração, a melhor estética da pele, do cabelo, das unhas. Enfim, funcionamento intestinal, funcionamento sistêmico. Então eu diria que a gente não deveria ter medo que suplemento não é remédio, ele faz parte da nossa rotina de alimentação e hoje já tem muita informação disponível para quem quer começar, dar um primeiro passo para em seguida procurar uma ajuda profissional como um médico ou um nutricionista. Você sabe, Laura, do que você estava falando com relação a um link rapidinho que eu acho que é importante. eu acho que até esse medo que é desenvolvido nos consumidores vem um pouco dessa questão do médico, sabe? Porque o médico ele ainda é visto como o profissional da área de saúde que seria assim a pessoa para guiar a pessoa durante a vida dela. E quando a pessoa vai num médico que efetivamente nunca estudou sobre suplementação, nunca estudou sobre alimentação, imagina sobre suplementação, né? E ele efetivamente coloca um medo na cabeça das pessoas no sentido de ou falar que é bobagem gastar dinheiro com aquilo ou falar que aquilo vai fazer mal ou falar que aquilo pode trazer algum tipo de efeito colateral que é uma inverdade na enorme maioria dos casos porque a gente tem uma segurança muito grande com as doses utilizadas aí de rotina. Então, e isso eu acho que traz um grande prejuízo para a sociedade como um todo, sabe? Sim, até porque, Túlio, eu acho que complementando isso a gente está preparando um material gratuito para vocês, um site que vai ao ar amanhã que tem muitos estudos científicos, que tem tabelas, que tem estatísticas e uma das estatísticas que mais me impactou quando eu fiz a pesquisa foi descobrir uma pesquisa do IBGE que não é muito diferente das pesquisas americanas ou de outros países ocidentais, sobretudo, são os que a gente tem mais quantificados de quais são os dez nutrientes que mais faltam na população brasileira e em qual proporção e quantidade, né? Então a gente tem primeiro as quatro vitaminas lipossolúveis que são todo mundo sabe, todo pesquisador sabe que essas vitaminas em geral faltam para a maioria, mas a estatística é vitamina D 99% de deficiência, vitamina E 99%, vitamina K2 80% e vitamina A 72%, né? Então é muito, muito comum que a pessoa não ingira tudo o que ela precisa só, que deu um exemplo de quatro vitaminas lipossolúveis, mas a gente também sabe que nessa lista estão magnésio, cálcio, dois minerais importantíssimos para muitos aspectos da saúde, saúde do coração, por exemplo, para a saúde, movimentos peristálticos, para o relaxamento e aprofundamento no sono, falta para mais de 90% da população em doses céricas ideais, né? diferente daquilo que tem muitas coisas que explicam porque é assim, nós preparamos esse material, tem uma tríade de problemas que é, primeiro, a dieta da maioria das pessoas, o hábito da dieta moderna é um hábito que realmente, como eu falei aqui no começo, prevalece a existência de calorias vazias, então 52% a 56% daquilo que as pessoas comem são alimentos ultraprocessados, alimentos ultraprocessados são notoriamente pobres em nutrientes importantes, pobres em vitaminas, pobres em minerais e raramente contém doses apropriadas de proteína, em geral, eles têm muita energia, muita caloria, seja na forma de açúcar, seja na forma de amido, seja na forma de algum óleo ultraprocessado e pouca proteína, que é a matéria-prima de síntese, que como a Roberta estava falando aqui mais cedo, é uma das coisas mais importantes para a saúde, principalmente para a imunidade, existem aminoácidos como a glicina que são fundamentais para que o sistema imune possa operar de acordo, para que ele possa preservar o organismo de um excesso inflamatório, para que o corpo não seja atacado por uma tempestade de elementos destrutivos quando ele precisa responder a uma infecção viral, para que ele possa responder de uma forma mais harmônica, o corpo depende de estar instrumentalizado com os nutrientes importantes para regular diferentes aspectos, e a dieta ultraprocessada falha em entregar isso, e a gente, a física fala que a gente não tem como ocupar dois copos, ocuparem o mesmo espaço, então ou você come calorias saudáveis que tem nutrientes embrulhados em nutrientes, ou você come calorias vazias e o seu corpo fica literalmente devendo, ou melhor, pedindo, e parte desse pedir é a compulsão alimentar, se o corpo não tem o que ele precisa, você não consegue domar a vontade, você não consegue domar o apetite, então é muito importante reconhecer, e tem vários outros fatores, como por exemplo o empobrecimento dos alimentos naturais num solo que está cada vez mais também removido dos seus componentes minerais, as técnicas de agricultura moderna não colocam no solo aquilo que precisariam para que a planta de fato obtivesse todos os componentes que precisa, até por isso precisa de mais intervenção, de mais uso de pesticidas para conter e medicar a planta, ela perde suas defesas naturais por falta de riqueza do solo, a gente sabe que existem práticas mais cuidadosas de plantio onde você remineraliza o solo, você coloca um composto orgânico mais completo do que aquilo que é a prática comum e as plantas crescem com outro perfil nutricional mas isso ainda é raro na dieta tradicional os alimentos mesmo as frutas verduras passaram por um processo de industrialização hibridização e modificação então por melhor que seja a dieta da maioria das pessoas a gente quando escuta falar em subnutrição acha que é coisa de país subdesenvolvido acha que é só na África no Nordeste no Haiti mas mesmo nações ricas com os canadenses os americanos os noruegueses todos esses não só reconhecem a deficiência também como muito prevalente em níveis bem parecidos do que a gente está vendo no Brasil comprovando que de fato a suplementação tem um potencial de resolver esse problema mas também de levar o ser humano para um outro patamar de saúde que talvez ele nunca tenha tido a oportunidade de experimentar como civilização mostrando que a suplementação pode ser uma tecnologia muito importante para nós tal como o celular é uma tecnologia que nos facilita a comunicação a integração de conhecimentos e tantas coisas e a gente descobriu isso de uma forma muito impactante durante a pandemia eu acredito que a suplementação ela tem de fato um papel muito relevante em ajudar o ser humano a experimentar menos doença e a conhecer melhor o seu potencial máximo de expressão genética da saúde não só não adoecendo mas de fato prosperando na sua capacidade mental e cognitiva na sua composição corporal na sua capacidade de domar a vontade o paladar eu acho que tudo isso é possível e facilitado através do ato de dar para o seu corpo tudo o que ele precisa você falou você falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar com relação à deficiência porque muitas pessoas por exemplo se endosam a vitamina D no sangue e está lá 22 23 e para a medicina isso não é uma deficiência para a medicina você estaria dentro do valor da normalidade da faixa de normalidade e a partir do momento que você vê que 99% das pessoas estão deficientes esse valor da normalidade é um valor deficiente na verdade porque para as pessoas entenderem a faixa de exame laboratorial que o laboratório fala que é o normal é uma média populacional se a média da população é estar baixa é estar doente a gente vai ter uma média realmente de exames laboratoriais onde você vai estar dentro do normal só que esse normal é a deficiência e aí é muito importante isso e outra questão muito interessante do que você falou a suplementação gente só para vocês desmistificarem um pouco isso na cabeça de vocês ela nada mais é do que um alimento concentrado ou pelo menos um determinado ativo ou mineral ou vitamina concentrado de um determinado alimento exemplo por exemplo quando você fala da vitamina C que é uma vitamina super importante para o nosso sistema imunológico também um antioxidante potente e tudo vamos imaginar que a gente tivesse que consumir vamos botar 500mg de vitamina C 1g de vitamina C como a gente tem nos suplementos você deveria consumir Roberto me ajuda umas 24 laranjas 20 laranjas um pouquinho menos a questão é até mais importante sabe quando a gente fala de consumir a vitamina C e a gente está falando de antioxidantes a gente precisa de uma dose legal também de vitamina E porque elas trabalham muito juntas nesse processo de antioxidação então o quanto nós estamos enquanto população realmente fazendo uma alimentação que consiga entregar tudo isso e isso é uma grande preocupação para mim como nutricionista meu principal minha principal fonte de trabalho é obviamente o alimento mas hoje eu preciso muitas vezes na prática clínica lançar a mão da suplementação eu estava ouvindo o Flávio falar milhares de coisas vieram à minha cabeça com relação a vitamina D por exemplo o nível de deficiência abaixo de 20 mas você espera um paciente estar deficiente para suplementar o quanto isso me parece inadequado níveis de insuficiência são acima de 20 e depende também da classe de indivíduos ao qual você se refere nós temos grupos de risco por exemplo que 30 nanogramas por decilitro já denota uma insuficiência da quantidade dessa vitamina para que ele possa combater por exemplo uma doença autoimune ou ainda idosos que estão no processo de desmineralização óssea de sarcopenia então uma série de coisas eu acho que precisam ser ajustadas aí nesse processo e é muito importante que a população entenda que obviamente o alimento ele é muito importante mas nós temos hoje uma população que na sua grande maioria consome uma dieta ocidental que como o Flávio bem colocou é uma dieta rica em alimentos com gordura com açúcar alimentos densamente energéticos ou muita caloria em palavras mais cotidianas muita caloria e pouco nutriente alta densidade energética baixa densidade nutricional a grande maioria infelizmente das crianças tem optado por essa alimentação e isso vem de todo esse ambiente que nós somos colocados da industrialização da modernização e da ausência de tempo para comer então o que for mais prático eu abro como rápido está tudo certo e nesse processo você vai entrando em uma dieta que tem um potencial muito mais inflamatório que tem uma razão de ômega 6 responsável pela inflamação que naturalmente é uma razão adequada mas muito mais ômega 6 do que ômega 3 é um grande problema e se a gente for olhar a alimentação recordatórios alimentares que eu recebo em consultório tem visivelmente uma razão inadequada da quantidade de ômega 3 para ômega 6 então eu vou esperar consequências dessa inflamação eu vou esperar a instalação de uma inflamação sistêmica de baixo grau para iniciar uma suplementação então eu acho que tudo isso precisa ser observado e para isso para que a gente consiga ter um paciente que recebe essa indicação de suplementação de uma forma natural é preciso esclarecer a diferença da suplementação para a medicação porque a gente fala eu não quero tomar remédio eu odeio tomar remédio mas eu estou suplementando para que você não o tome é essa a diferença é medicina preventiva na veia é isso essa é a visão porque enquanto você espera fazer algo por sua saúde só quando ela está falhando quando você está doente quando você está mal você ainda não está fazendo não entendeu o jogo o jogo é você não deixar a peteca cair o jogo é manter-se saudável e jogar a peteca o mais para cima possível primeiro porque isso vai te deixar sentindo o melhor possível quanto mais saudável mais bem-estar mais serotonina mais alegria mais sorriso mais prazer ok mais imunidade e segundo porque quanto mais saúde menor a incidência de doença a doença é justamente a ausência quanto mais saúde menor a quantidade de remédios simples e é por isso até eu não sei o quanto o quanto é teoria conspiratória mas parece que há uma cortina de fumaça que dificulta as pessoas a colocar o foco onde realmente importa que é na saúde preventiva talvez porque ela não seja tão lucrativa talvez porque ela diminua um certo market share mas o fato é que é fundamental a gente compreender que o jogo é esse a gente se cuidar você sabe perdão Laura duas frases rapidinho antes de você entrar é que vão muito de encontro com o que foi falado até aqui a Roberta no início ela estava falando sobre o desenvolvimento da doença tem um cardiologista que eu sou muito fã dele que chama Salim Yusuf e ele é muito ele advoga muito a respeito de cuidar da saúde e ele fala uma frase que é muito linda eu sempre coloco nos meus slides que ele fala o seguinte que a doença cardiovascular no caso da cardiologia mas eu falo que a doença em geral ela é fruto da má adaptação da civilização à urbanização é como se a gente não tivesse a consciência necessária para aprender a viver na cidade olha que coisa impressionante e é exatamente o que você falou ficou tudo muito mais fácil os alimentos são mais fáceis mais acessíveis ultraprocessados as pessoas fazendo cada vez menos atividade física expostas a altas cargas de estresse e dormindo cada vez menos e é isso que faz as pessoas ficarem doentes e a segunda é de uma não é porque eu penso que é justamente isso e nesse ambiente onde você agir tem que lidar com uma carga de estresse brutal que é a vida moderna com sua quantidade enorme de estímulos cerebrais a mente sempre ativa com uma sobrecarga de informações que o mundo digital trouxe um dinamismo muito grande de coisas acontecendo ao mesmo tempo e muda o aplicativo e muda o foco e chama a mensagem e gente acontecendo tudo muito rápido e ao mesmo tempo a poluição ambiental e as várias coisas que a saúde tem que confrontar nesse momento onde você mais precisaria de nutrientes precisaria estar com uma alimentação que te dê as condições para isso uma visão mais de atleta para você estar bem para isso não você ainda capricha e joga um concentrado de açúcar que é literalmente um veneno que te enfraquece ainda mais aí ficam realmente difíceis para a saúde suportar por longos períodos acho que passa por isso a visão mas desculpe a outra é uma nutricionista cara da década de 40 chama Adele Davis e ela falou em 1940 e pouquinhos ela falou o seguinte que milhares e milhares de pessoas estão estudando as doenças mas praticamente ninguém estuda sobre a saúde e aí eu fico pensando assim poxa passou 80 anos dessa frase dela e a gente continua estudando a doença e praticamente ninguém estudando a saúde eu acho que é o que você falou o caminho é não deixar a peteca cair e manter ela lá em cima perdão Laura eu te interrompi imagina que isso eu vou só dar um outro testemunho depois eu vou colocar um tema para vocês especialistas me ajudarem a responder quando a gente fala de saúde do ponto de vista de quem está do lado de cá buscando informação buscando referência buscando ajuda profissional e etc a gente sabe que não é uma coisa só a gente sabe que tem alimentação a gente sabe que tem suplementação tem controle do estresse tem exercício físico é uma série de conjunturas é uma série de atividades e quando você precisa dar o primeiro passo tudo parece muito difícil e aí vocês aqui tocaram em vários aspectos como por exemplo dietas restritivas a gente faz com que as pessoas comecem processos que elas nunca terminam porque eles não estão de acordo com a nossa natureza humana e aí de repente você se pega muito pior tentando alcançar objetivos com ferramentas que não são as ideais para você alcançar os objetivos e você entra num ciclo vicioso que você passa até a negar ah isso não serve para nada ah não exercício físico aí eu já tenho mais de 40 anos isso vai ser problema para minha articulação enfim a suplementação eu vi porque esse foi um caso no caso do meu marido ela é um excelente primeiro passo quando você começa a suplementar quando você começa a jornada da suplementação isso facilita e abre as portas para todos os outros mecanismos da saúde da longevidade porque você começa a fluir sistemicamente tão melhor que isso faz com que as outras ferramentas que você precisa acessar seja disposição no esporte seja uma uma forma física melhor seja dormir bem controlar o estresse a saciedade que a suplementação gera que é uma coisa impressionante porque você começa a suplementar você naturalmente deixa de comer os ultraprocessados parece que as coisas simplesmente não tem mais conexão então é um excelente para quem tem dúvida para quem tem medo para quem está preocupado de como fazer e quer começar essa jornada eu acredito que a suplementação é um excelente primeiro passo para abrir as portas de todas essas outras formas que naturalmente vão vir que é o exercício físico que é o sono que é a gerência do estresse que é uma boa alimentação sim eu vou complementar é isso eu acho que sim, claro só complementar não, eu ia pedir eu ia até falar para você mesmo eu ia pedir porque a gente antes da live começar a gente entrou um pouco mais de detalhe numa questão do mecanismo inflamatório do corpo de como ele necessita de elementos nutricionais específicos para que ele possa se regular e essa é uma das verdades mais importantes de serem compreendidas porque ela está na estrutura da saúde mais primordial é algo que se não está funcionando bem e você deixa não funcionando bem isso tende a se transformar numa doença com o tempo ou agravar uma doença que já exista que é o o equilíbrio nutricional que o corpo precisa ter para ser capaz de manejar o próprio sistema inflamatório então a gente está falando de nutrientes específicos que ele necessita um deles você falou muito bem vitamina D vitamina D é um dos nutrientes é um pró-hormônio que o corpo utiliza como modulador comunicador dentre outras coisas outro super importante é o ômega 3 para todas as idades o ômega 3 é importante não é à toa que ele recebe o nome de nutriente essencial no sentido de que se você não come o corpo não consegue fazer dentro de si ele vai sentir falta ele vai ser prejudicado disso e o ômega 3 tem dois tipos que são realmente relevantes para o ser humano que é o EPA e o DHA a gente tem o DHA que é primariamente importante para a saúde do cérebro um quinto do seu peso da gordura do cérebro é composta de DHA 18% então desde a formação desde dentro da formação da barriga da mãe que o corpo está ali utilizando o DHA para compor o tubo neural da criança depois que nasce vai ter um pouquinho de DHA no leite materno se a criança não pode tomar o leite materno ela recebe uma fórmula que é o primeiro suplemento a fórmula infantil o primeiro suplemento da vida do ser humano é um pozinho esse não vem numa cápsula vem num pó que tem DHA porque sabe-se que é um elemento essencial que não pode faltar sem isso o cérebro não se forma como poderia então consequências muito graves para toda a vida para mostrar a importância do nutriente um único nutriente e tem o ômega 3 EPA que eu queria que você falasse um pouco mais a respeito porque você estava explicando muito bem no início da aula vamos lá queria pegar falei que eu ia pegar um gancho na fala da Laura e eu entendo perfeitamente a colocação que ela faz quando meu marido começou a tomar suplemento parece que virou uma chave e ele quis fazer tudo certo claro obviamente não posso ser hipócrita como nutricionista eu diria a alimentação é o mais importante a alimentação é o mais importante todo nutricionista costuma começar dizendo que se você não tem uma alimentação adequada e colocar uma gotinha no meio de um oceano bagunçado ela tem que lutar muito firmemente para tentar resolver tudo mas quando você pede para alguém mudar completamente a alimentação do dia inteiro ele fala é muita coisa vou ter que mudar meu café da manhã meu lanche meu almoço é muita coisa quando você fala toma isso aqui porque eu acredito ele vai falar bom tudo bem tomar isso aqui acho que eu consigo tomar e a gente ainda vai ajustar agora o seu café da manhã e depois o seu almoço e depois o seu jantar por que eu coloco isso? porque muitas vezes você sabe que aquela pessoa está numa alimentação prejudicial ou inadequada ou desbalanceada ou insuficiente em nutrientes mas até que você consiga realmente trazer essa pessoa dessa alimentação para uma alimentação extremamente adequada leva-se um tempo e nesse processo deixar essa pessoa sem o que ela precisa não me parece uma estratégia adequada né? então obviamente que o intuito é trazer essa pessoa para uma alimentação saudável que supra as necessidades mas e até esse caminho acontecer? existem pesquisas que mostram que apenas 6,7% das pessoas aderem a uma dieta por mais de 3 semanas outros estudos dizem que 80% das pessoas desistem na primeira semana né? então como que a gente faz tudo isso? a gente precisa olhar para os dois lados com toda certeza com relação ao ômega você trouxe um ponto importante é o ômega só uma frase só uma frase você falou esses números eu me lembro sempre de uma frase que eu repito bastante que eu li uma vez que me chama muita atenção onde eles falam que é mais difícil para uma pessoa mudar sua alimentação do que mudar sua religião é uma das coisas mais difíceis para o ser humano é o domínio do paladar para você desconstruir um hábito e reconstruir o outro não é fácil porque não é só a formação do paladar a alimentação é antropológica é tudo que você viveu até aqui tudo que essa alimentação significa e tal então realmente e de repente por isso que a Laura teve essa percepção tão rápida poxa meu marido aceitou na hora a suplementação e depois foi mudando mas com relação ao ômega achei muito legal o que você falou da necessidade do ômega principalmente o DHA durante a gestação e perceba para qualquer mulher gestante que você falar você vai precisar tomar DHA para a formação do tubo neural do seu bebê não há questionamento imagina obviamente vou tomar para o tubo neural do meu bebê a questão é que o ômega 3 já existem muitos estudos e tem um livro da Felice Jaca que é uma pesquisadora muito importante na Austrália que tem o Food and Mood Center que mostrou que continuarem uma suplementação de ômega 3 estava associada em redução de depressão pós-parto e aí a suplementação que aconteceu ali obviamente era uma suplementação com um percentual mais elevado de DHA mas com a presença de EPA e o que foi observado era que EPA trazia esse efeito de redução de sinais depressivos por conta de reduzir inflamação então quando a gente fala de inflamação sistêmica de baixo grau a gente está falando de mecanismos em que o EPA age de uma forma eficiente e como o Lucas estava o Túlio estava falando o Lucas agora foi até para o Lucas o Túlio estava falando no começo da live quando você tem meta-análises não é um artigo dizendo isso são meta-análises é um corpo de artigos é isso que forma uma evidência científica dizendo que a suplementação em quantidades adequadas por exemplo de EPA tem como consequência teve como resultados a redução de sintomas depressivos inclusive e principalmente em pacientes com diagnóstico de depressão maior é um dado que a gente precisa observar ainda mais porque quando a gente fala de um paciente em depressão a gente sabe que existe um comer emocional mais pronunciado o comer emocional ele não está relacionado a comer um alface ele está relacionado a comer alimentos conforto alimentos hiperpalatáveis né e como você faz você fala vou resolver seu problema vou te dar uma dieta rica em ômega 3 se ele não está conseguindo nem fazer minimamente a alimentação que ele fazia antes de um diagnóstico de depressão por exemplo né então olha a importância nesse caso da suplementação a outra questão o DHA também foi relacionado não só na gestação foi relacionado em meta-análises a declínio de sintomas ansiosos quando você quer corrigir uma alimentação você também precisa reduzir a ansiedade principalmente se essa pessoa apresenta um comer emocional ou um comer conduzido por ansiedade né então a gente tem toda essa relação do ômega o ômega eu colocaria assim a gente poderia fazer antes do nascimento na ovulação e a gente ir até o fim da vida com ele até o último respiro ele já tem muita evidência científica da importância da suplementação e é algo que eu falo com muita tranquilidade porque é muito difícil você balancear dentro de uma dieta do padrão brasileiro uma dieta ocidental esse nutriente esse macronutriente essencial com relação talvez os japoneses que tem o hábito de realmente comer peixes e frutos do mar oleosos mais de 4 5 vezes por semana exato a dieta mediterrânea ela tem muito mais esse frutos do mar em abundância e a gente está falando de frutos do mar do mar mesmo que são retirados ali do mar então é uma experiência e esse aliás pode ser tem muita especulação em torno de porque que a dieta mediterrânea é tão saudável pode ser que este seja um dos principais fatores quando você entende a relevância do ômega 3 de cadeia longa para a saúde humana para a preservação da saúde humana e para a manutenção de que ela não cai em doença por uma série de motivos você percebe que a sua deficiência é um sintoma de falência e é muito comum é mais de 90% da população hoje essa relação já foi estabelecida com relação a neurodegeneração a declínio de saúde mental então não é só uma questão de emagrecimento de saúde do coração o ômega 3 hoje por ser essencial por ser um macronutriente tão importante ele tem muitas relações com alimentação e com saúde com sinalização de saúde mas quando a gente fala da inflamação com certeza está na minha lista é um da minha lista de base acho que todo mundo vai levantar o ômega 3 nessa lista quando a gente fala da inflamação sistêmica de baixo grau a gente fala muitas vezes dessa inflamação sendo provocada por um aumento de adiposidade então o aumento de adiposidade leva ao aumento de citocinas inflamatórias que leva ao aumento de uma inflamação de forma geral e aí como resolver essa questão qual seria a suplementação eu não lembro quem foi que falou acho que foi a Laura que disse que suplementar trouxe saciedade e eu acredito que ela está se referindo por exemplo a suplementação de proteína proteína isolada do leite é muito difícil mudar um hábito alimentar quando você fala olha você vai comer uma quantidade de proteína maior e ainda uma quantidade de carnes magras ou de proteínas de origem vegetal como fazer essa relação de colocar a proteína sem colocar tanta densidade energética uma vez que a proteína principalmente a origem animal ela vem aí atrelada com a gordura saturada e eu quero reduzir a inflamação então como que eu aumento proteína sem aumentar a gordura saturada que vai ser ofertada numa carne por exemplo quando eu tenho a suplementação do muitos estudos já mostram que a suplementação do whey protein por exemplo que é a proteína isolada do leite ela traz uma sinalização de IGF diferenciada ela traz um aumento de saciedade e portanto uma melhor adesão ao plano alimentar porque a intenção é que esse indivíduo para reduzir a diposidade faça uma restrição calórica que ele faça uma restrição calórica sem sinalizações intensas de fome e principalmente quando ele começar o emagrecimento ele terá uma redução aí de saciedade depois de emagrecer ele tem uma redução de saciedade como que a gente balanceia isso como que a gente pode ajudar é outro ponto em que a suplementação não do ômega mas da proteína pode vir a ajudar claro que a gente podia falar vamos comer várias vezes ao dia no seu lanche teremos pequenas cenouras babies podemos mas quando a gente fala da proteína como que a gente faz isso num dia a dia uma pessoa que viaja uma pessoa que está num escritório que não tem uma cozinha ou não tem acesso a preparar uma refeição que possa trazer saciedade por autoingestão de fibra por exemplo a gente tem o uso da proteína e muito bem posicionado e relatado em estudos sim esse seria na verdade para mim o número 2 é um suplemento proteico você está me copiando você está copiando a minha lista deixo muito claro que ele está copiando a minha lista pode ser pode ser mas o meu é um pouco diferente do seu só para criar uma originalidade a minha proteína preferida o meu go-to protein of everyday é a proteína hidrolisada do colágeno porque para a minha digestão ela é muito leve ela é muito muito neutra muito fácil de absorver e no contexto geral da minha dieta ela provê uma fonte muito concentrada de glicina que é um aminoácido que pelos estudos também é um desses nutrientes que faltam em proporções adequadas para a maioria das pessoas pelo motivo de que nós deixamos de consumir alimentos tradicionais que eram rica fonte de glicina então poucos de nós comemos pele de animais ou órgãos de animais ou ainda caldos de ossos ou caldos de espinha de peixe que são tradicionais em certas culturas antigas mas que na nossa cultura sidentalizada isso se perdeu então essas eram as principais o caldo vem num tablet é o caldo vem num tablet não é recomendado pessoal não façam isso e não tem ali o nutriente que você quer de fato você tem um sabor mas não tem o nutriente tá perdoado foi muito original pronto resolvi conseguiu o Roberto mais original do que ele fui eu eu sabia que vocês iam perguntar eu já trouxe na camisa pronto ganhou e a marqueteira sou eu ele já tem a listinha dele estampada no peito no peito mas você estava falando do ômega 3 você sabe que coisa engraçada ele tem inúmeros benefícios para a saúde como você muito bem relatou ali saúde mental sistema neuronal e tudo agora para o sistema cardiovascular é uma briga dentro da cardiologia que eu não consigo entender até hoje o porquê dessa briga sempre quando a gente vai conversar sobre o ômega 3 gera confusão e é engraçado porque assim em 2019 saiu uma meta-análise no jornal americano de cardiologia que é o jornal mais importante dos Estados Unidos de cardiologia no Jack justamente falando sobre os benefícios do ômega 3 e como que ele reduziu morte por doenças cardiovasculares e de fechos duros por doenças cardiovasculares uma meta-análise de 2019 logo depois que teve um grande estudo que foi o Reduce It e aí beleza o pessoal começou a falar então ômega 3 é bom é bom é bom 2020 para cá só saiu o estudo metendo pau no ômega 3 falando que agora aumenta a arritmia que aumenta a fibrilação atrial e isso é o mais engraçado porque assim eu parei para pensar qual que é a plausibilidade biológica para uma gordura que a gente adquire através da alimentação que é anti-inflamatória causar uma arritmia sabe assim não fecha a conta não fecha mas em que quantidade assim em quantidades seguras então na verdade na verdade esse estudo foi feito com 4 gramas 4 gramas nem é uma quantidade é não é uma quantidade alta né não é uma quantidade tão absurda né e aí botou um um fator de risco ali de 37% de desenvolvimento de fibulação atrial e o que eu recebo hoje em dia de direct de pessoas de perguntas de pessoas justamente falando assim poxa mas ômega 3 causa arritmia gente não tem como a gente afirmar isso olha só e é tão absurda essa afirmação que os estudos até 2018 tem vários estudos buscando justamente o oposto porque a plausibilidade biológica é justamente o oposto porque já que ele desinflama o coração o sistema elétrico ele pode evitar arritmia os estudos eram será que ele evita arritmia e aí por conta desses dois estudos desse ano agora ficou essa inverdade da questão do ômega 3 causar arritmia então eu só queria deixar registrado na live aqui meu ponto de vista poxa são dois estudos não confiem na informação muita água ainda vai lá pro bar da ponte da ponte continua aí tomando seu ômega 3 sem dúvida nenhuma não sai da minha lista e também é o que você falou né a relação dose a relação da dose porque normalmente a prescrição né o suplemento ele tem ali um grama né não quatro também então tem tudo isso que precisa ser observado mas eu vi a briga entre os cardiologistas recentemente a respeito do ômega eu acompanhei a gente como consumidor tem palavras que parecem que não combinam né gordura anti-inflamação gordura com saúde então é muito importante que a gente de fato pare pra ler e é um dos trabalhos que a gente está trazendo com a nossa campanha do Eu Suplemento pra que as pessoas tenham acesso a esses estudos científicos né que seja tudo embasado que ali tem os links que ali tem um resumo muito didático pra que a gente entenda esses princípios da boa nutrição e desses nutrientes essenciais na suplementação porque pra gente é muito complicado saber disso tudo no dia a dia nascer tendo conhecimento sobre isso então ter uma fonte confiável onde você possa visitar e tirar as próprias conclusões e fazer as próprias escolhas é isso é eu tendo a enxergar que do mesmo jeito que você escolhe se você quer comprar brócolis ovo maçã um peito de frango um feijão um iogurte né você também pode escolher se você quer suplementar com ômega 3 da mesma forma é uma extensão da alimentação é muito diferente de remédio que tem um princípio ativo ultra concentrado que acompanha uma lista de efeitos colaterais o suplemento é alimento concentrado como você falou acho que dentro desse contexto eu inclusive gosto de tomar a boa parte dos meus suplementos acho que tem suplementos que funcionam melhor pra você tomar em jejum que tem uma característica onde o corpo aproveita melhor em jejum mas suplementos nutricionais como um multivitamínico como um ômega 3 eu gosto de ingerir junto com o alimento porque ele se mescla com o que tem na refeição então é como se a refeição fosse enriquecida de fato com tudo aquilo que ela deveria oferecer pro corpo né e o resultado que eu sinto é saciedade quanto mais nutritivo é aquilo que eu como menos fome eu sinto tão simples quanto isso eu não preciso comer muita quantidade se a necessidade dos micro e macronutrientes principalmente de proteína é suprida num espaço pequeno então eu particularmente sou uma pessoa que sou estudante da longevidade e uma das coisas que eu estudo é restrição calórica né então jejum é uma coisa que é natural pra mim então já gosto de praticar com comer pouco aprendi que comer pouco te ajuda a viver muito mas para comer pouco e não se enfraquecer você precisa comer muito bem você precisa aproveitar muito bem alimentos que são densamente nutritivos e concentrados e até muitas vezes complementar com certas coisas que é o que eu faço e eu percebo assim que eu preciso de muito pouca comida pra performar no meu melhor quando eu observo esse requisito chamado densidade nutricional isso é uma coisa que eu só passei a conseguir fazer o jejum que pra mim também faz muito bem eu faço com acompanhamento nutricional eu tenho uma nutricionista Alessandra Feltri faço acompanhamento de exames médicos hoje acho que eu fui pra um nível 2 agora de consumidora porque tenho endócrino tenho nutricionista faço exames acompanho mas eu só eu não acreditava no jejum eu não acreditava como era possível alguém viver em jejum e hoje eu treino de manhã em jejum faço no mínimo 12 horas de jejum todos os dias e uma vez por semana 16 horas mas isso só foi possível depois da suplementação depois que eu de fato comecei a suplementar de forma mais completa não só com suplementos que eu tinha começado por conta própria mas quando eu fui à frente e de fato comecei uma lista muito mais profunda até muito focado na minha idade que eu tenho 40 anos e que fosse condizente com o meu estilo de vida e com a idade que eu tenho hoje mas é impressionante como que a suplementação ela realmente dá um veículo pra que a gente possa ser o nosso melhor nas outras coisas que a gente faz pra saúde a sensação é de que como que se o corpo ele cria um incômodo que gera uma ansiedade quando ele não tem o que ele precisa ele cria um incômodo ele precisa ele busca então assim se você for investigar tem muitos estudos que mostram que determinadas deficiências geram fome por determinados alimentos o corpo ele tem a sabedoria molecular que ele se move na direção do que ele precisa mesmo que você não tenha a compreensão a elucidação disso existe um estudo eu acho que o oposto é verdadeiro quando você quando você preenche aquilo de fato que o corpo precisa vem como uma espécie de uma paz metabólica assim você esquece do assunto a comida deixa de ser um ponto você se liberta exatamente isso dessa busca dessa ansiedade desse incômodo e essa saciedade nunca vem quando enquanto o corpo não tem se você tem uma dieta que te priva de ter tudo a saciedade não acontece você vive numa numa ansiedade molecular em busca de algo que não tem e é provável até que isso contamine o seu próprio estado de humor a sua forma de pensar a sua forma de enxergar a vida acredito nisso eu acho uma coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre suplemento é que a gente está falando assim do básico da suplementação do que a gente poderia fazer de uma maneira básica mas existem suplementos também que efetivamente eles podem transformar até o processo da doença então assim ou frear aquela doença na progressão da doença por exemplo a aterosclerose que é uma coisa que eu estudo muito existem determinados ativos que a gente não vai encontrar em alimentos mas sim na natureza exemplo aí o picnogenol que é uma casca de uma árvore e que ninguém vai comer a casca da árvore mas é possível tirar o extrato dessa casca dessa árvore e tem estudos interessantíssimos clínicos demonstrando justamente como que isso pode frear a progressão da aterosclerose o próprio resveratrol a própria astaxantina estudos randomizados duplo cego muito bem conduzidos demonstrando melhora de perfil lipídico redução de LDL oxidado redução de conteúdo lipídico de placa de ateroma então efetivamente além da gente conseguir melhorar muito a nossa qualidade de vida com a suplementação eu gosto muito de bater na tecla de como que o suplemento pode ser uma alternativa natural num determinado tratamento ou num determinado ponto de prevenção de alguma doença e isso que eu estou falando é da minha área porque eu sou cardiologista mas óbvio que isso se aplica a inúmeras outras áreas dentro da medicina que infelizmente poucas pessoas estudam efetivamente mas que quando estudam elas realmente se deparam com algumas situações muito interessantes outro dia eu estava conversando com um colega que é psiquiatra funcional e ele estava falando como que é interessante o uso do metilfolar em altas doses em processos depressivos e altas doses mesmo assim que a gente não está acostumado então a gente efetivamente consegue modular também a doença e o processo da doença através da suplementação como uma alternativa eu acho que isso é importante como uma terapêutica o nutriente como um remédio faça do seu alimento o seu remédio use doses concentradas para modular a expressão de genes e etc isso é realmente um dos braços da medicina deveria ser visto sempre foi desde a fundação do conceito da medicina de Hipócrates o nutriente como remédio sempre foi um fundamento e hoje a gente puxa deveria celebrar que temos tecnologia que concentra nutrientes em formas biodisponíveis e acessíveis como a gente nunca teve antes nunca foi tão fácil experimentar a plenitude nutricional dar para o seu corpo todos os dias as doses ideais daquilo que ele precisa e experimentar o que é que isso realiza que é maravilhoso o que me leva a perguntar qual seria então próximo dessa lista essencial o seu Roberto já que a sua lista está guiando aí bom, falei do ômega falei da proteína vitamina D vitamina D vitamina D ainda mais assim mulher com mais de 40 anos vai se expor cada vez menos ao sol essa exposição não vai acontecer e a vitamina D especialmente porque dos alimentos a gente consegue absorver 10% e todo o restante precisa realmente da incidência da luz solar e nenhuma mulher de 40 anos em sã consciência vai se expor ao sol por conta da qualidade de pele por uma série de questões então a vitamina D passa a ser realmente essencial não é mais uma suplementação opcional se você não se expõe ao sol você vai precisar da vitamina D então no meu caso ela é o meu terceiro a minha terceira escolha excelente acho que ela é particularmente relevante também para pessoas de pele escura porque as estatísticas mostram que as pessoas têm maior deficiência de vitamina D justamente porque a pele escura lhes confere maior proteção ao sol e por essa barreira natural precisa de mais tempo ao sol do que a pessoa de pele clara e o nosso hábito de ficar em ambientes fechados a maior parte do tempo nos remove da possibilidade de angariar tudo isso e isso é particularmente grave nas pessoas pessoas de perna escura então essas pessoas realmente precisam de vitamina D como suplemento e é um desses nutrientes também importantes desde o nascimento até o fim da vida que o corpo não usa para uma coisa apenas vitamina D é um desses componentes sistêmicos é uma chave mestra que abre muitas fechaduras que ativa muitos genes que é importante para mais de 85 funções pró-saúde então com certeza não pode faltar muitos países que já tem como diretriz essa suplementação para toda a população e eu fico pensando quando essa diretriz vai ser estendida porque a gente sabe que a exposição ao sol hoje não é mais segura não é segura a gente tem a sociedade brasileira de dermatologia afirmando categoricamente que a exposição ao sol não é mais segura então quando que ao tirar a exposição ao sol esse nutriente tão importante vai ser uma diretriz aqui então é algo que que a gente precisa revisitar é eu acho que a constância do sol para a maioria das pessoas que trabalham tem um emprego essa constância é pequena a gente tem que ser realista todo mundo tem meia hora ali no meio dia para tomar um banhozinho de sol não é uma coisa muito comum eu não estou tendo meia hora não eu não estou tendo não sei não te venha essa meia hora sua depois você me fala como que você faz faz um tempo que eu não tenho essa meia hora e de fato é um dos que falta eu quero chamar atenção porque assim muita gente sobretudo durante a pandemia muita coisa se falou sobre vitamina D ela virou um nutriente protagonista muita gente estudou a respeito falaram algumas abobrinhas e muitas verdades e de fato ganhou um posto de atenção aos olhares da maioria das pessoas que eu conheço pelo menos todo mundo já conhece sabe do que se trata pelo menos o básico da vitamina D talvez não saiba a extensão de benefícios que ela tem ou os níveis ideais que você deveria ter no seu sangue que com certeza não é acima de 20 como já foi falado a gente precisa de mais do que isso mas eu acho que tem um nutriente que ele deve sempre ser entregue ao organismo em conjunto são quatro que são os lipossolúveis o ideal é que eles sempre venham em conjunto por isso que eu gosto de uma fórmula multivitamínica que entregue todos sobretudo a K2 que é um nutriente que a gente ainda fala menos do que a gente deveria ele é tão relevante para a saúde ele é parceiro da vitamina D e qualquer fórmula de suplementação que contém a vitamina D ela deveria entregar a K2 junto porque é um nutriente que sem a K2 a vitamina D não pode fazer o que poderia e pode até causar problemas de calcificar regiões que não deveriam ser calcificadas de não entregar o cálcio onde ele deveria chegar dentre outras coisas então vitamina K2 diferente da vitamina K1 que você obtém das folhas a vitamina K2 é como se fosse a forma biodisponível mais importante e relevante para a saúde e ela se encontra principalmente em produtos de origem animal mas particularmente em alguns fermentados também fermentados de soja e outros mas particularmente em produtos animais que não fazem muito parte da nossa cultura como carne de órgãos carne de fígado carne de rim carne de coração esse é uma longa história também que a gente mudou esses hábitos alimentares e muitos nutrientes que os nossos ancestrais obtinham nossas avós nos mandavam comer bife de fígado quando a gente estava fraco a criança não cresce dá bife de fígado para ele por quê? porque se você estuda esses órgãos de animais você descobre por que que um leão quando caça na natureza qualquer animal a primeira coisa que ele come são os órgãos porque ali está concentrada a densidade nutricional onde está estocado o depositório nutritivo de micronutrientes mais importantes a gente não comendo isso nossa próxima melhor opção de densidade nutritiva são suplementos com certeza eu fui uma criança que cresceu comendo fígado eu também eu comi algumas vezes eu sou uma criança até hoje que come fígado olha a gente não é criança comendo fígado muito bom eu acho aliás se eu fosse uma pessoa assim não tenho condição meu dinheiro é super contado não tenho condição financeira para tomar nenhum suplemento não tem como estou assistindo essa live preciso de mais nutrição na minha saúde cara procure carnes de órgãos de animais de máximo de qualidade que você puder moa junto da sua carne moída se você come carne moída você está agregando um potencial nutritivo muito grande no seu alimento tenta fazer talvez 20% carne de órgão 80% carne moída você já está criando uma suplementação muito econômica e muito eficiente com um custo muito baixo um excelente caminho para quem não tem condição financeira pensaria nisso eu sei que parece meio silvestre meio primitivo meio de outro tempo mas é daí que nós estamos vindo e a gente tem que entender a realidade do país em que estamos também e ofertar essas condições que você acabou de citar muito bom certamente inclusive a gente está já faz um tempo construindo um projeto social de poder entregar nutrientes essenciais tais como os que a gente tem explicado aqui para quem não pode pagar a gente está criando projetos de poder entregar isso para comunidades em doses concentradas daquilo que mais falta para as pessoas com certeza ano que vem isso já estará em movimento mas é uma meta nossa eu me preocupo muito com isso eu dirigido aqui em São Paulo quando eu venho para cá e visto o quanto a situação econômica das pessoas piorou de fato o quanto tem gente pedindo comida e isso realmente me mobiliza bastante eu não consigo ficar confortável com isso a gente está construindo esse projeto estou feliz com o que está acontecendo que bom o que mais que a gente tem na lista próximo da lista você deu os seus três da lista eu não dei nenhum vamos continuar com a lista a minha lista é o seguinte já que vocês vão me perguntar o que eu levaria para uma ilha deserta vamos mudar a história aí na ilha deserta eu ia comer peixe que já ia ser minha fonte do ômega 3 eu ia beber água de coco e proteína água de coco que já ia ter bastante magnésio então também já ia pular fora do magnésio eu levaria tomando sol o tempo todo vitamina D vitamina D garantida eu levaria a K2 eu levaria a K2 a K2 eu levaria a K2 é uma paixão minha quando você falou da K2 já realmente a K2 é fundamental eu vejo ela como fundamental para o sistema cardiovascular justamente pela questão da calcificação arterial que você bem colocou então a K2 entraria sem dúvida nenhuma na minha lista talvez pela dificuldade de encontrar ela na ilha deserta que não teriam animais para eu caçar eu só estaria comendo o peixe então assim talvez eu ficaria deficiente de K2 segundo eu levaria a K2 eu estou puxando a sardinha para o coração vocês viram uma questão aqui a coenzima Q10 eu levaria com certeza absoluta também porque a partir dos 20 anos a partir dos 20 anos a gente começa a ter um declínio na produção natural da coenzima Q10 principalmente a partir dos 40 como você falou que já tem 20 anos de rodagem estudando suplemento eu acredito que você já passou dos 40 eu ainda estou novo perto de você então eu ainda produzo mais coenzima Q10 mas daqui a pouco acaba o meu estoque maravilhoso jogar na cara de todos nós esse colágeno viu Túlio então obrigado daqui a pouco eu vou fazer o cabelo dele desoado o cabelo dele comigo mas então a coenzima Q10 eu levaria sem dúvida nenhuma eu colocaria ela na minha lista porque potente antioxidante um antioxidante que nosso corpo produz e que com o declínio dessa produção nosso estresse oxidativo tende a aumentar e só para o pessoal entender um pouquinho a gente falou de inflamação sistêmica crônica ou inflamação de baixo grau que é sem dúvida nenhum um dos pilares principais das doenças modernas mas também tem a questão do estresse oxidativo e quando a gente oxida mais do que o nosso corpo consegue tamponar o nosso sistema antioxidante não consegue equilibrar a gente efetivamente entra nesse quadro de estresse oxidativo e uma das substâncias mais importantes para isso seria a coenzima quedraz então coenzima quedraz entraria ali poderia ser o resveratrol poderia ser o NAC que também são ótimos representantes dessa via e por último já que a gente falou da inflamação sistêmica crônica aí entraria outra paixão minha que é a cúrcuma a cúrcuma eu colocaria também na minha lista ali como meu anti-inflamatório natural para eu estar ali na minha ilha tomando um potente anti-inflamatório então eu estaria prevenindo ali ó com a K2 a calcificação e o dano endotelial a coquedez o estresse oxidativo e a cúrcuma a inflamação sistêmica de baixo grau então seria minha lista dos três ali e o resto eu pegava na natureza vou aproveitar aqui e te dar uma boa notícia você que me perguntou recentemente e em breve ainda até o final desse mês acredito eu a pura vida já terá de volta a sua cúrcuma em cápsulas tão amada de tantos teremos novamente o extrato ultraconcentrado de cúrcuma em cápsulas ufa como demorou foi uma longa jornada mas conseguimos com essa boa notícia para você que eu sei que é fã vou mandar uma caixinha para a sua casa assim que chegar ou Laura você já tem meu endereço com certeza ótimo cúrcuma realmente é algo que é uma das plantas mais estudadas dentro do universo da saúde tem muito estudo científico em torno dos princípios ativos da cúrcuma acho que outra planta que é excepcional é o gengibre essa você não precisa suplementar você pode comprar na feira acho que gengibre é uma coisa que eu adoro tomar procuro sempre que tenha a oportunidade de tomar um pouquinho de suco de gengibre colocar um pedaço de gengibre nas coisas é algo com muitos benefícios com muito estudo científico é um ativador digestivo é algo que diminui a náusea se você tem é algo que diminui a produção de gases se você tem acho que é um alimento muito bom também e quebrar um mito quebrar um mito importante na cardiologia do gengibre tem muita gente que não usa o gengibre porque tem pressão alta e as pessoas acham que o gengibre aumenta a pressão é mito sabia? tem uma meta análise 2019 mostrando que na verdade o gengibre tende a diminuir a pressão de paciente hipertenso então quem é hipertenso claro cada um responde de uma maneira as respostas são individuais mas não precisa ter esse medo se você for com a gente hipertenso com hipertensão é curioso como que poucos falam do elefante na sala que é a ligação da hipertensão com a doença metabólica e o excesso de açúcar na verdade é muito mais do que em relação ao sal ainda tem muita gente que fica contando quanto de sódio tem nos alimentos e muitas vezes se esquece de contar quantos gramas de açúcar existe naquela opção alimentar eu acredito por tudo que eu já estudei que se você remove o açúcar da equação o sal não é assim tão perigoso quanto parece à primeira vista eu concordo 200% contigo isso é um conceito que a gente antigamente dentro da cardiologia a gente chamava de síndrome metabólica eu gosto de chamar de síndrome hiperinsulinêmica eu acho que a base dessa síndrome na verdade é a hiperinsulinemia que está diretamente relacionada com o consumo de carboidratos simples refinados principalmente o açúcar refinado que é uma coisa altíssima e que graças a Deus a pura vida desde o mês passado já com a hashtag não beba açúcar está de parabéns porque aquilo ali também foi muito importante para todo mundo muito importante mesmo foi legal né puxa aproveitando se você está aqui assistindo muito obrigado foram milhares de pessoas que participaram que marcaram as pessoas que mostraram para as pessoas o site gratuito onde a gente disponibilizou informações livro de receita inclusive tem um livro de receita que a gente colocou semana passada de bebidas sem açúcar tudo gratuito para vocês realmente conhecimento estatísticas do problema que é o açúcar para a nossa sociedade de forma geral de como que isso custa caro individualmente se você ainda está aí lutando com açúcar e provavelmente estatisticamente tem grande chance de que você esteja é um problema que assola muita gente muita gente sofre com a adição o vício a incapacidade de evitar conscientemente até pelo mecanismo de atuação do açúcar no seu cérebro criando realmente uma compulsão que vai além da sua força de vontade é difícil difícil vencer não é tão fácil então busque conhecimento busque um caminho gradual de transformação não estabeleça uma meta da noite para o dia a partir de amanhã não como nada que tem açúcar muito fácil falhar em metas muito altas um passo a passo ali que a gente estabeleceu para você começar pelo açúcar das bebidas porque 40% do açúcar que as pessoas consomem está contido nas bebidas se você simplesmente parar de beber o açúcar você já estará reduzindo drasticamente a quantidade de açúcar ao qual você expõe o seu corpo e se beneficiando enormemente disso então nãobebaçúcar.com.br isso é uma campanha perene que a gente pretende fazer de tempos em tempos a gente traz atenção para ela de novo porque esse é um dos problemas sistêmicos da nutrição da nossa sociedade não é o excesso do açúcar e hoje estamos com essa live aqui começando uma nova campanha que é falar um pouquinho do poder dos alimentos ultra concentrados nessa forma prática e muito objetiva de entregar de forma consistente isso é importante na nutrição a Alberta sabe muito bem disso a consistência na entrega do aporte nutricional não adianta você comer bem uma vez por semana não adianta você dar nutriente de vez em quando você rega o seu jardim só uma vez por mês não vai dar certo você precisa dar todos os dias a matéria-prima construtiva para que a saúde possa se expressar no seu melhor eu comparo muito com exercício físico sabe Flávio as pessoas falam assim eu treino três vezes por semana uma hora por dia eu falo a semana tem 168 horas você treina três responde para mim você está sedentário ou não porque se você treina faz um exercício físico por três horas em 168 e o resto do tempo você está sentado ou deitado eu acho difícil vencer né então na alimentação da mesma forma tudo que a gente coloca para uma melhoria de saúde precisa de periodicidade e constância perfeito excelente acho que a gente não pode fechar a nossa listinha sem falar do magnésio né acho que pelo menos o magnésio precisa conter na lista a Laura nem falou olha lá o magnésio está na lista da Laura verdade tem razão na oficial também está magnésio magnésio tem razão eu acho que o magnésio talvez seja importante a gente falar também do cálcio porque estatisticamente o número de pessoas que é deficiente em cálcio é muito grande principalmente mulheres não consomem a quantidade de cálcio que deveria mas o magnésio a gente sabe que é um nutriente que provavelmente se você não suplementa você está deficiente todas as chances estatísticas são de que seja sim é muito difícil obter na alimentação a quantidade de magnésio que seria ideal para que o corpo prospere e ele é um dos entre aspas macrominerais são minerais que o corpo precisa em quantidades relativamente altas razoavelmente altas tanto que ele vem quando você compra um suplemento multivitamínico ele pode ter um pouquinho de magnésio mas ele ocuparia muito espaço da cápsula então em geral você compra um suplemento de magnésio em separado ele é volumoso certo é isso que você estava mostrando né Laura esse é um dos que eu gosto de tomar todas as noites faz toda a diferença na minha qualidade de sono em primeiro lugar magnésio não só de poder adormecer não só o apagar mas o que acontece enquanto eu estou dormindo quando o meu corpo tem magnésio a profundidade de relaxamento que ele pode alcançar quando ele tem esse mineral que é importante para que o relaxamento aconteça do sistema nervoso do sistema muscular e isso é só o começo né fala pra gente um pouco Roberta de magnésio existem muitos estudos falando sobre o magnésio e o porquê que a população tem ficado deficiente até a ausência do magnésio na nossa água que é uma questão que acontece aqui no Brasil e dizia-se que era muito fácil conseguir o magnésio através de uma alimentação equilibrada o grande problema tem sido conseguir uma alimentação equilibrada o grande problema tem sido o magnésio é importante para a saúde mental ele está envolvido em processos por exemplo de prevenção de depressão de sintomas depressivos ele está relacionado com o relaxamento do corpo o relaxamento no momento do sono ele está relacionado com uma série de outros ele é extremamente importante para uma série de outras questões metabólicas a grande questão é justamente a forma de suplementação então conforme eu suplemento eu tenho ali um alvo sendo atingido que seria atingido por uma alimentação equilibrada então por exemplo o de malato de magnésio é muito suplementado principalmente em pessoas que fazem atividade física que tem uma necessidade aumentada eu gosto dessa forma de suplementação de malato de magnésio na atividade física que no meu caso eu durmo muito bem eu desmaio porque eu acho que o meu dia é 130 minutos de sol faz com que eu deite e nem lembre como dormir mas na questão da atividade física ele é um ponto importante excelente isso também é muito importante só para as pessoas que são impertensas também ficarem felizes existem meta-análises relacionando com o consumo do magnésio com o relaxamento arterial e queda da pressão arterial então é um baida de um ativo que a gente pode utilizar em pacientes hipertensos e não hipertensos porque aí vem a outra preocupação ah mas a minha pressão é normal então se eu tomar minha pressão vai cair não vai vocês podem ficar tranquilos também com relação a isso e uma outra coisa que muitos pacientes se queixam e deve ter muita gente aqui na live também deve ter que são as palpitações às vezes as pessoas têm extra sístoles que é um batimento precoce do coração o coração sai um pouquinho do ritmo ou bate duas vezes rapidinho faz uma pausa compensatória quando a gente usa uma dose maior de magnésio a gente efetivamente também diminui essas extra sístoles e também outros tipos de aritmia supraventriculares e ventriculares enfim isso tem estudos também clínicos randomizados placebo controlado demonstrando e aí eu gosto muito da forma do magnésio glicina ou desglicinato ou quelado que é tudo a mesma coisa basicamente justamente pela biodisponibilidade a gente consegue através dele trazer mais magnésio alimentar e efetivamente trazer esses benefícios com menos quantidade maravilha acho que lembrar também do papel no magnésio de ajudar a regular o açúcar sanguíneo e também por conseguir diminuir a vontade de comer açúcar é um desses suplementos que ajudam a diminuir a vontade de comer açúcar junto com o cromo que a gente já mencionou um outro mineral que também é importante para isso o próprio cálcio também é importante o zinco são um conjunto de minerais que o corpo utiliza para regular o açúcar do sangue se eles não estão presentes em quantidades pode ser que isso comece um processo de desconforto aquele desconforto que gera uma compulsão alimentar que o corpo começa a procurar em algum lugar e não tem e é um sentimento de não estar confortável em habitar o próprio corpo então você busca um conforto em alguma coisa e esse princípio é muito legal de observar compreender e assimilar o corpo quando ele tem aquilo que ele precisa ele agradece ficando invisível para você ele sai do seu ele desincomoda quando ele está mal ele chama a sua atenção ele começa a doer ele começa a trazer um incômodo às vezes vem na forma de uma ansiedade às vezes na forma de uma depressão o Beto falou como que a nutrição altera a química interna a ponto de gerar estados de espírito declínio de saúde mental declínio de saúde mental o cérebro precisa de nutrientes quando faltam e se esse não fosse eu falaria da B12 para os vegetarianos porque aqui a gente não colocou na nossa lista mas por sermos unívoros mas o vegetariano ele depende aí de uma ingestão adequada suplementada e somente suplementada de B12 como ele exclui os alimentos de origem animal e somente em alimentos de origem animal que você consegue uma entrega adequada de B12 fracionada é muito importante a suplementação de B12 componente de barrinha de mielina cerebral então assim é algo que ele realmente é a diretriz da sociedade internacional e brasileira de vegetarianismo a B12 então só se alguém de repente não ouviu falou bom acho que minha B12 não importa se você é vegetariano você precisa da sua B12 vamos deixar claro é assim tem muitas coisas que importam a gente está tentando ser minimalista eu se fosse da minha lista ali vou mostrar para vocês o meu gabinete ali tem bastante coisa eu devo tomar alguns vários comprimidos por dia perdão B12 a gente às vezes acha que é só em vegetariano mas muitos idosos também precisam da suplementação de B12 principalmente porque existe uma redução de fator intrínseco que ajuda na absorção que é responsável na verdade pela absorção existe aí muitas vezes o idoso fazendo uma utilização de rotina de medicamentos que reduzem o ácido clorídrico o estomacal e portanto também prejudicam a extração da B12 dos alimentos né e por essa razão a B12 não é só importante para os vegetarianos mas para os idosos também para qualquer pessoa né porque senão ela afeta esse entorno do carbono traz submetilação e é um outro risco também cardiovascular é que os unívoros conseguem consumir em grandes quantidades mais os vegetais e os idosos mesmo que se alimentem ainda de carne tem uma redução aí de processos de mastigação e deglutição tendem a comer menos carne e ainda somado a isso tem a questão de toda a mudança anatômica do estômago da produção de fator intrínseco de ácido clorídrico enfim isso é super importante tem muita gente que fica a gente pegar esse gancho muita gente que fica preocupada assim puxa mas minha mãe tem 75 anos será que ela pode suplementar será que é seguro meu avô tem 80 anos será que ele pode suplementar será que é seguro pessoal se tem uma pessoa que se beneficia de suplemento é o idoso porque o aparato digestivo da gente conforme a gente vai envelhecendo ele vai ficando menos eficiente ele absorve menos e nesse contexto um alimento concentrado uma fonte concentrada de nutrientes que esteja pronta para ser absorvida biodisponível entregue no meio ideal na dose certa é algo que é muito benéfico porque a dificuldade de martelar quebrar a estrutura do alimento extrair o aminoácido e quebrar gera por exemplo é muito comum você deve saber a deficiência de proteína no idoso eu vi um estudo que menos de 50% dos idosos consomem as quantidades de proteína que deveria em primeiro lugar porque o apetite diminui tem um declínio a gente quer comer menos mesmo diminui como você falou tem uma mudança na anatomia no potencial gástrico a lentificação gástrica também quando a gente come a proteína a gente tem uma lentificação do processo digestivo existe fechamento de válvula pilórica por conta da CCK que é o CCK vai fazer toda essa questão de fechar a válvula pilórica a proteína ficar bastante tempo no estômago para que ela possa ser bem digerida e aí quando você tem um idoso que tem esse processo já lentificado pelo envelhecimento então ele já tem uma dificuldade de esvaziamento gástrico enquanto nós esvaziamos por exemplo em duas horas ele levaria quatro para esvaziar a mesma proteína então ele fica mais saciado e com mais saciação e saciedade por mais tempo já é difícil fazer um idoso comer na quantidade que a gente precisa se a gente mantém ele saciado por muito tempo é mais difícil ainda então já existem estudos falando dos benefícios da suplementação da proteína duas vezes ao dia para esse idoso da creatina para esse idoso então a gente precisa um pouco tirar esse tabu que existiu com relação à suplementação ou a suplementação era só para atleta ou a suplementação era só para quem estava doente e não é essa questão não é essa questão exatamente então para os idosos muito importante componentes o Túlio citou a coenzima Q10 muito importante tudo que beneficia a saúde do cérebro tudo que é componente para o cérebro na forma de suplementação muito bom para o idoso acho que preservar a saúde do cérebro no final das contas acaba sendo uma das coisas mais importantes conforme a gente envelhece porque não adianta você preservar a casca se lá dentro vira uma uva passa e você perde o contato com a realidade muito importante você dar para o seu corpo esses nutrientes e as proteínas têm um papel fundamental os aminoácidos são importantes para a saúde do cérebro para a síntese de neurotransmissores concordo com a Roberta que na minha lista de suplementos em primeiro e segundo lugar está um bom complemento proteico para todos os dias mesmo quando eu não pratico atividade física não vinculo uma coisa na outra a necessidade proteica ela existe independente de você ter treinado mesmo se você está sedentário faz sentido você estar atento para a ingestão de proteína a cada refeição para que ela seja suficiente caprichada e na minha opinião no meu estudo e para a minha individualidade quantidades maiores de proteína do que dos outros macronutrientes é uma coisa que me faz me sentir muito bem me dá muita saciedade que me ajuda a comer e me sentir muito bem por muitas horas esse sentido da proteína acho que só duas coisas para adicionar da proteína e o do cálcio o da proteína no sentido do idoso que você estava comentando acho que o grande medo das pessoas idosas ou dos cuidadores dos idosos é a questão da função renal mas se eu der proteína vai acabar com a função renal do idoso vai piorar a função renal não tem nenhum estudo que comprove isso acho que é bom a gente dar uma quebrada nesse mito porque as pessoas ficam realmente receosas nesse sentido então idoso com função renal normal proteína jamais vai deteriorar sua função renal pelo amor de Deus olha vou te mandar há dois meses eu recebi um estudo comprovando que um aporte proteico majorado beneficia a saúde renal beneficia a saúde renal não cria doença pelo contrário ajuda a preservar é que foi muito divulgado foi muito divulgado que a suplementação de proteína poderia causar danos ao rim então acho que é importante mesmo que o Túlio trouxe são mitos né Roberto por isso que eu falo lá no início da live quando eu falei questão do médico às vezes o médico tem essa voz de querer impor alguma coisa ou de falar alguma coisa às vezes não baseado em estudos ou não baseado mas baseado em mitos em achismos e que acabam trazendo realmente malefícios para a população né e com relação ao cálcio que eu queria só deixar também registrado que o Flávio citou que é muito importante né porque realmente a defesa do cálcio é uma coisa importante é do sistema cardiovascular de maneira isolada e com o cálcio inorgânico ou seja um cálcio mineral como a maioria das pessoas suplementam cálcio infelizmente hoje em dia efetivamente traz aumento do risco cardiovascular aumento de infarto aumento de doença terocinológica então se você trouxe um ponto importante sobre a qualidade do suplemento exatamente e quem está aqui quer suplementar cálcio primeira coisa busca um cálcio de fonte orgânica fonte como algas por exemplo que é uma ótima fonte para o cálcio segunda coisa use o cálcio sempre associado com a vitamina D com a K2 e com o magnésio então assim seria a maneira mais correta de você fazer a suplementação do cálcio para ele ir para o local certo e não trazer os prejuízos que poderiam trazer essa suplementação inadvertida do cálcio pronto perfeito excelente muito obrigado Roberta quer complementar alguma coisa sobre esse tema quer falar sobre um outro porque também a gente falou sobre nutrição para os idosos a gente falou que antes que a gente tem também tocar no caso de como é que é a suplementação para as crianças a gente conversando um pouquinho sobre esse tema fora aqui do Instagram fora da live você tem algo que é muito comum e tem aumentado também que é a seletividade alimentar antigamente a gente não tinha numa introdução alimentar tantos alimentos industrializados ultraprocessados a gente não tinha essa oferta tão excessiva desse tipo de alimento para a criança no começo da alimentação na formação do paladar hoje isso já acontece então as crianças acessam por exemplo sucos de caixinha adoçados muito mais cedo elas já acessam achocolatados adoçados e muitos alimentos ali que não são alimentos na verdade você tem ali o processamento de ingredientes baixa densidade nutricional alta densidade energética só que a construção desse paladar dessa forma pode trazer uma questão importante que vai se pronunciando cada vez mais ao passar do tempo que é a seletividade alimentar e essa hiper seletividade alimentar causando prejuízos no crescimento dessa criança no desenvolvimento dessa criança quando a gente fala por exemplo e voltando a um gancho que a gente já falou que a gente precisa suplementar o DHA para a formação do tubo neural o cérebro da criança não está pronto na adolescência esse cérebro ainda está criando sinapses importantes para a construção de inteligência emocional até a adolescência uma criança não apresenta inteligência emocional se você disser não ela se joga no chão e bate os pezinhos e ela não pensa na consequência emocional de alguém julgá-la ela simplesmente reage eu quero porque eu quero é na adolescência que esse cérebro então está maturando sinapses importantes para que haja inteligência emocional e vai passar por situações necessárias da presença dessa inteligência emocional mas a gente vê muitas vezes a alimentação dessas crianças e desses pré-adolescentes extremamente deficitários com deficiências de nutrientes importantes é na adolescência que você tem uma necessidade aumentada de diversos micronutrientes e não reduzida por conta da fase de crescimento basicamente e aí se eu tenho uma criança que tem seletividade alimentar alta ou ainda crianças com transtorno alimentar restritivo evitativo que é um transtorno psiquiátrico você precisa fazer algo que vá além da alimentação num primeiro momento num primeiro momento você não pode deixar uma criança permanecer em deficiência você não pode deixar uma criança permanecer com a ausência de nutrientes importantes para crescimento e desenvolvimento porque durante todo esse processo ela vai precisar de nutrientes independente dela conseguir construir uma alimentação mais adequada ou não então eu acho que obviamente existem e eu trabalho com transtorno alimentar então existem diversas técnicas e abordagens para que a gente possa cuidar de uma criança em seletividade que não é um transtorno ou em transtorno alimentar restritivo evitativo mas existem muitas questões que envolvem e que estão relacionadas com essa questão muitas vezes essa criança precisa de acompanhamento de fonoaudiólogo de acompanhamento de terapeuta na maioria das vezes acompanhamento psiquiátrico e de terapeuta então até que isso tudo esteja reestabelecido é muito importante que as mães saibam que o seu filho pode vir a precisar de suplementação e que essa suplementação não é algo que fará mal ao seu filho principalmente se muito bem orientado é uma suplementação que é necessária para evitar problemas e consequências desta alimentação seletiva excelente maravilhoso eu quero fazer um comentário sobre essa suplementação de criança bem rápido porque claro eu concordo plenamente com você eu tenho duas filhas que suplementam uma de 6 anos uma de 13 uma delas é paciente da Roberta e acredito que uma das coisas importantes a gente hoje tem a suplementação a apresentação da suplementação para as crianças às vezes é palatável pode vir em pó pode vir em gotas mas a gente também tem suplementos como é o caso do ômega que a Roberta prescreveu para minha filha que está numa cápsula e aí como eu faço eu acho que hoje é perfeitamente possível que depois de uma determinada idade você ajude o seu filho a utilizar na versão de cápsulas e ao mesmo tempo quando dentro de casa você normatiza ou normaliza a suplementação quando você instrui quando aquilo faz parte da rotina da família é muito mais fácil que você inclua na vida de uma criança às vezes a mastigação de uma cápsula ou às vezes a utilização daquilo de forma segura correta no jeito certo com a recomendação não deixar o câncer da criança para que ela livremente possa ter acesso ah eu abro é uma caixa bonitinha vou pegar e vou comer não tem que ter um ritual tem que ter um controle mas é perfeitamente possível digo porque eu tenho filha pequena e filha mais velha que fazem uso de probiótico de vitamina D de ômegas e que são essenciais eu pude perceber isso na prática na saúde das minhas filhas com problemas de saúde que elas tinham e que foram evitados também com o uso de suplementação e que se a família fizer esse papel todo junto é não só é viável como é perfeitamente possível que aconteça sim é então a gente está cobrindo aí uma realidade de que suplementação é para todos né eu acho que essa é a minha visão também eu acho que do mesmo jeito que todo mundo hoje em dia todos os que podem com certeza se beneficiam de poder ter na palma das suas mãos um microcomputador que te dá acesso a todo conhecimento publicado na internet do mundo você pode se comunicar com qualquer pessoa que você tem o contato em qualquer lugar do mundo você pode fazer um video call em tempo real com uma pessoa que está voando num avião do outro lado do planeta que incrível quanta coisa pode ser criada a partir disso a minha visão é que a suplementação ela vem na raiz atuar na raiz de um problema como uma solução tecnológica que vem atuar na raiz de um problema que é preencher necessidades do organismo que estatisticamente sabemos que acontece com muita gente a deficiência e o preço que se paga a gente preparou e ainda não está pronto deve ir ao ar amanhã ou mais tardar na terça-feira a gente vai mandar para todo mundo nós vamos publicar nas redes nós vamos mandar para todo mundo que está inscrito na lista de e-mail da Pura Vida um site gratuito com material gratuito para você entender mais sobre a suplementação para você entender o contexto diante da qual ela se aplica qual que é a mentalidade que você deve desenvolver em torno do tema as estatísticas que sugerem a importância o quanto é importante você se atentar à qualidade à forma molecular biodisponível de cada ingrediente como o Túlio falou se você vai suplementar com cálcio escolhe o tipo errado de cálcio você pode maltratar sua saúde se você vai suplementar com vitamina B12 escolhe um tipo que é pouco biodisponível para o seu corpo como a ciana ou cobalamina pode ser que aquilo não faça muita diferença você suplemente e os seus níveis sanguíneos não mudem se você vai comprar um suplemento de whey protein e ele está misturado batizado entre aspas em maltodestrina você pode não estar obtendo a proteína que você acha que está obtendo é muito importante você ter ciência dos critérios de biodisponibilidade e de pureza você tem que ter certeza que você está obtendo de fato aquilo que está listado no rótulo é muito bom você buscar confiança uma suplementação isso é particularmente relevante primeiro porque não é um mercado que passa por muita regulação não tem muita regulamentação as empresas maiores são mais regulamentadas do que as pequenas mas mesmo assim em 2016 foi publicado um estudo nos Estados Unidos que recolheu as principais marcas de suplementos das prateleiras e constatou que menos de 40% dos produtos ali listados são marcas grandes menos de 40% dos produtos continham os componentes que estavam listados nos rótulos nas quantidades listadas nos rótulos então fundamental que você esteja atento para a qualidade daquilo que você está consumindo para não estar tomando um placebo também é importante saber disso pessoal já estamos aqui avançados no tempo quero saber se vocês têm comentários finais para a gente fechar nessa nossa super mega master live que cobriu tantos aspectos da suplementação eu estou particularmente muito contente de ter contado com cada um de vocês aqui queria saber se Túlio tem alguma dica Roberta tem alguma dica Laura alguma dica final sobre esse tema para entregar para quem assistiu até aqui alguma coisa de valor eu tenho a única coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer é a mesma coisa que eu tive que fazer como profissional e como paciente abrir a cabeça para o tema e pesquisar e estudar porque eu acho que quando você efetivamente sai da ignorância e ignorância não na palavra no sentido pejorativo da palavra no sentido de não conhecer sobre o suplemento exatamente você começar a realmente entender sobre o assunto e perceber que o suplemento ele só tende a te trazer benefícios e não malefícios e que ele não é um remédio e sim uma complementação da tua alimentação que deve ser saudável sim eu acho que você vai efetivamente dar um salto muito grande na tua qualidade de vida na tua longevidade e na tua saúde lembrando que saúde abrange um conceito muito amplo que não é só o bem estar físico mas também mental emocional enfim e eu tenho certeza absoluta que isso pode sim ser a cereja no bolo da tua saúde Muito obrigado Roberta Eu vou falar levantando a bandeira da minha responsabilidade alimentar enquanto nutricionista para dizer que a suplementação hoje em dia ela é muito mais acessível do que já foi ela está muito mais avançada do que já esteve muito mais embasada em evidência científica do que nunca antigamente demorava-se 10 anos para que existisse algum avanço ou mudança na ciência hoje em dia são 10 dias então cada vez mais a ciência traz informações relevantes e disponíveis para que essa suplementação possa ser feita de uma forma segura claro que como nutricionista eu falo que se você começar a suplementar não esqueça de se alimentar também é muito importante você não vai substituir alimentação por suplementação isso não deve ser feito e não é seguro mas você pode complementar a sua alimentação com suplementos caso a sua alimentação esteja insuficiente e não adequada ou caso você não consiga adequar a sua alimentação por qualquer razão então fico muito feliz de saber que a empresa oferece informação à população porque eu acho que isso é importante existe muita desinformação nas redes existe muita desinformação sendo distribuída no Google que o Túlio foi pesquisar né Túlio deu ruim então é muito importante que as empresas se comprometam deu ruim né Túlio que as empresas se comprometam não só a entregar o produto mas a entregar informação de qualidade e embasada realmente em evidência científica então parabéns a vocês muito obrigada pelo convite da live espero ter contribuído aí com o tema olha só a Roberta é profissional né já nasceu pronta para isso Laura dicas para nós importante vocês que já suplementem use o hashtag eu suplemento para a gente poder incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo acho que quando a gente conta das nossas experiências pessoais a gente influencia a vida de outras pessoas de forma positiva e acho que se a rede está aqui ela está para isso também não para a gente ficar só fazendo comentários e cancelando as pessoas mas para a gente poder passar experiências positivas e a partir de amanhã www.eusuplementopuravida.com.br com ebooks informação infográficos links para todos esses estudos que a gente está aqui discutindo para que cada um tenha a chance de degustar conhecer uma página longa tem muitos detalhes usem com sem moderação estuda um pouquinho a cada dia mas leia tudo que está lá porque tem muito conteúdo interessante e se tem muito não é à toa é porque o assunto é realmente importante e tem muito detalhe você vê que a profissional em marketing é ela mesmo você vê que a profissional é em marketing e é essa mulher mas eu queria aproveitar e convidar os meus colegas nutricionistas também a lerem porque mesmo pessoas formadas pessoas da área ainda tem ou ainda escutam mitos sendo propagados e não buscam informação então queria convidar também os meus colegas da nutrição a estudarem mais a fundo o tema a estudarem e se informarem mais a respeito da suplementação e do quanto ela pode ser atrelada a um bom atendimento clínico excelente eu acho que é isso a gente tem que compartilhar se você está aqui assistindo gostou eu vou deixar esse replay salvo na timeline você pode tocar nessa setinha e mandar para as pessoas que não assistiram para que elas estejam conosco aqui acompanhem esse conteúdo estejam na mesma página eu tenho uma dica final também esse mês é um mês muito especial para a pura vida a gente comemora o nosso aniversário no mês de novembro a gente vai completar seis anos de operação e quanta coisa aconteceu tenho muitas boas notícias para dar sobre a empresa a gente vai comemorar esse aniversário no próximo final de semana na próxima live eu vou dar só uma live só de boas notícias falar de um monte de coisa boa que a gente já fez esse ano que talvez você não saiba um monte de coisa boa que está para acontecer nos próximos meses a chegada das nossas primeiras embalagens biodegradáveis como é que é isso o nosso passo no comprometimento com a redução e eliminação total de plástico em muito pouco tempo não para 2050 como estão fazendo piada hoje em dia mas para já para daqui a poucos anos a gente poder já realmente você poder pegar uma caixa da pura vida jogar no meio do mato volta daqui a poucos meses e a natureza comeu tudo dissolveu não sobrou resíduo essa é a nossa meta como empresa não só ofertar os principais nutrientes matérias-primas que a saúde precisa de uma forma muito ideal e cientificamente biodisponível mas também garantir que tudo isso seja feito dentro do máximo possível de sustentabilidade de um cuidado que a gente sempre teve com a origem de cada ingrediente se há contaminação se há metal pesado acompanhar o baldo de cada matéria-prima buscar os produtores quando é um alimento natural que a coisa venha dentro de um critério especial de cuidado de sustentabilidade financeira para quem está produzindo então é um trabalho enorme que as pessoas precisam saber mais o que está acontecendo no Brasil nós somos uma equipe que cresceu bastante somos mais de 400 pessoas na empresa e uma alegria muito grande fazer parte disso vai ser um prazer contar para vocês e tenho presentes a gente está tão feliz com todo o nosso sucesso que a gente tem muitos presentes a partir da próxima live e eu vou divulgar essas surpresas no próximo domingo tá bom? então espero estar com vocês todos presentes obrigado então a todos uma ótima semana uma ótima noite obrigado pelo tempo e atenção de cada um um abraço obrigada não brinque com seu coração olha lá boa é o gordão não vou terminar seu gordão beijo 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 Obrigado.